Olá, sou a professora Kaline e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Segundo Império do Brasil, então entrando mais sobre o conteúdo sobre o Brasil. Vamos começar então fazendo a introdução sobre o que a gente já viu sobre o Brasil em capítulos anteriores, em que finalizamos até Dom Pedro I. Então, a partir daí, nós vamos ver aqui como foi que Dom Pedro I deixou o Brasil e o processo até o filho dele, Dom Pedro II, assumir. Primeiramente, nós vamos ter uma série de revoltas acontecendo contra Dom Pedro I. Para começo de conversa, ele era dono do trono português também, não só do Brasil. E acontece que o pai de Dom Pedro I já havia morrido em 1826 e lá em Portugal a gente já tinha uma crise política. Para que ele não precisasse sair do Brasil, ele coloca a filha dele de apenas sete anos como sendo a herdeira do trono português. Mas como ela tinha apenas sete anos, ela não poderia governar. Então, o tio dela, teoricamente, Dom Miguel governaria até ela atingir a maior idade, 21 anos. Porém, Dom Miguel dá um golpe e toma a coroa portuguesa. E aí, nós vamos ter uma crise política lá. Enquanto isso, nós vamos ter Dom Pedro no Brasil, sem querer sair do Brasil para resolver o problema em Portugal. E aí, nós vamos ter uma série de revoltas. Pessoas que eram a favor que Dom Pedro ficasse no Brasil, pessoas que eram a favor de que ele voltasse para Portugal e resolvesse o problema lá. Em uma tentativa de acalmar os ânimos no Brasil, Dom Pedro chega a fazer uma viagem até Minas Gerais, para que o povo pudesse ver ele no caminho. Chegando em Minas Gerais, ele é muito mal recebido. Não consegue, então, acalmar os ânimos da população. Dom Pedro, ele volta ao Rio de Janeiro e, quando ele volta, a gente tem uma pequena revolta, né? Em que a gente vai ter uma parcela da população, os portugueses, que recebem Dom Pedro muito bem, com festa. E uma outra parcela de brasileiros que estão descontentes com Dom Pedro e que acabam quebrando as casas dos portugueses, né? É uma ocasião que fica conhecida como Noite da Carrafada, mas é uma revolta que dura alguns dias, porque os brasileiros se utilizam de garrafas de vrido, né? Para atingir os portugueses, quebram as vidraças das janelas das pessoas que moravam no Brasil, mas que eram de Portugal, né? E após esse episódio, Dom Pedro I decide, para acalmar os ânimos, se mudar para Portugal, resolver o problema lá. E aí ele coloca no trono do Brasil o filho dele, Dom Pedro II. O problema é que o filho dele tinha 5 anos e não podia governar, né? A partir apenas dos 21 anos é que ele poderia, assim, assumir o trono. Então, ele faz no Brasil a mesma coisa que ele fez em Portugal. Coloca o filho dele no trono, mas uma outra pessoa teria que governar até Dom Pedro II atingir a maioridade, né? E aí é que vão começar as regências no Brasil. Primeiro, antes da gente falar das regências, é importante a gente falar um pouquinho do cenário político, né? Eu já falei que estavam acontecendo muitas revoltas, mas a gente vai ter três grupos políticos principais no momento, tá? Os liberais, né? Que desejavam um aumento de autonomia do Brasil com relação a Portugal, tá? Queriam, inclusive, alguns uma proclamação da República. Era um grupo mais misturado, composto principalmente por profissionais liberais. Tinha alguns, então, que queriam, não necessariamente uma república, mas queriam mais autonomia e outros queriam uma independência total. Vamos ter um grupo formado pelos conservadores, que era ela que desejava monarquia, certo? Mas a monarquia é moderada, limitada, com leis que impedissem que o monarca tivesse plenos poderes, né? E nós tínhamos restauradores, que é o povo, a classe que vai simplesmente querer que Dom Pedro I volte e governe como monarca do Brasil, que apenas assim é que funcionaria. Os restauradores é um grupo que vai se dissolver com a morte de Dom Pedro I, é claro. Se ele morreu, como é que eles poderiam continuar reivindicando a volta dele pro Brasil, né? E ele morre logo após sair do Brasil, inclusive. Ele restaura, né, o poder dele em Portugal, o tio, o irmão do trono. Porém, já em 1836, ele acaba morrendo ainda, bastante jovem. Então, falando das regências, como Dom Pedro II tinha apenas 5 anos e não poderia, assim, ainda liberar o Brasil, vai ser, primeiro, instituído uma regência provisória, composta de 3 membros, certo? São esses, Carneiro de Mendonça, Campos Vergueira e Francisco de Lima. Esses 3 membros, eles vão ser um módulo, essas 3 pessoas que vão gerenciar o Brasil, administrar o Brasil nesse primeiro momento, vão ser escolhidos entre os diferentes pensamentos políticos. Um vai fazer parte dos conservadores, outro vai fazer parte dos liberais, e o Francisco de Lima vai ser ali o centro, né? Pessoa que vai intermediar as diferenças políticas que vão existir. Como eu falei, é uma regência provisória, que foi ali constituída, a partir do dia que Dom Pedro I saiu do poder, apenas para se organizar e realizar eleições para uma regência permanente. Quando as eleições são feitas, né, se institui, assim, a regência permanente, sendo que o Francisco de Lima, que fazia parte da regência provisória, continua como regente na permanente. A regência permanente, apesar do nome, ela só dura de 1831 a 34. E uma figura muito importante nesse momento vai ser o padre Feijó, né? Que vai ser ministro da Justiça, e ele vai realizar uma emenda constitucional, né? Emenda de 1834, em que ele vai dar mais poderes, mais liberdades para as províncias. Por que que ele faz isso? Em uma tentativa de diminuir as revoltas que estavam acontecendo. Se o governo central pressiona menos cada província, as províncias se acalmariam, né? Isso, pelo menos, era o que ele pensava. Mas, quando ele dá mais liberdade para as províncias, acontecem, começam a acontecer mais revoluções. Como a gente tem a Revolução Praieira, a Revolução Farroupilha no Sul, né? Muito famosa, que vão despontar alguns, inclusive, separatistas, em que se queria a separação dessas regiões do governo do Brasil. E nessa emenda de 34, o padre Feijó, ele decreta que, a partir de então, as regências não deveriam mais ser trinas, né? De três pessoas, mas apenas uma. Então, a partir daí, vão se organizar, vai se organizar novas eleições. E quem vai ser eleito o novo regente, agora regente 1, é o próprio Feijó. O Feijó, ele faz parte da liberal, da política, né? Que a gente já citou aqui, conservadores e liberais. E por conta das decisões tomadas por ele, que davam mais liberdade, mais individualidade para as províncias, se dizia que ele não tinha, como é que eu posso dizer, ele não era apto a fazer com que as revoltas tivessem fim. Não tinha apoio suficiente para controlar as revoltas. E por isso, tanto os liberais quanto os conservadores se desagradam com ele. Ele acaba renunciando por conta disso e vai assumir o Araújo Lima no lugar dele, que fica de 37 até 40 no poder. O Araújo Lima, ele é da ala conservadora. Os liberais começam a pensar que não adianta só tirar o Araújo Lima do poder para eles dominarem de novo a política da época. Porque eles já vinham nessa questão de, se entra o conservador, aí os liberais começam a fazer revoltas e tiram o conservador. O liberal entra no poder, os conservadores fazem revoltas e tiram os liberais do poder. Eles já tinham visto que isso não funcionava. Então, para eles, a maneira de sanar o problema da instabilidade política do Brasil seria colocar o próprio Dom Pedro II já no poder. Mas ele só tinha 14 anos, ele faltava 7 anos ainda que ele atingia a maioridade. Mas é organizado um grupo e feito uma votação para diminuir a maioridade permitida para se assumir o trono. Para 14 anos, que era justamente a idade que o Dom Pedro tinha. Então, é dado uma espécie de golpe para que ele assuma o poder antecipadamente. E o Dom Pedro II, ele vai ser um governante que vai mediar ali essa disputa entre os conservadores e os liberais. Em um momento, ele vai colocar o grupo de conservadores no poder. Depois, ele tira os conservadores e coloca os liberais. E ele vai fazendo essa espécie de rodízio para que nenhum dos grupos se exalte novamente e passe a realizar a revolta. Na primeira eleição que vai ser feita para a Assembleia Legislativa, por exemplo, nós temos já aí um momento de disputa entre os conservadores e os liberais. Os liberais querendo ganhar a maioria do número de representantes na Assembleia, eles têm a brilhante ideia de invadir os fóruns eleitorais, os locais onde vão ser organizadas e feitas as eleições, e ameaçar as pessoas, bater nas pessoas, caso elas não votassem nos políticos da ala liberal. Com isso, depois disso, é claro, as eleições acabam sendo anuladas após denúncia dos conservadores. E são feitas novas eleições que são colocadas os conservadores no poder. Esse momento ficou conhecido, inclusive, como eleições do cacete, né? Por conta do fato das pessoas apanharem se não votassem nos políticos liberais, tá certo? Então, Dom Pedro II vai fazer essa intervenção entre liberais e conservadores, através da implantação do parlamento, né? Mas isso não quer dizer que não vão acontecer revoltas durante o reinado de Dom Pedro II. Nós vamos ter, por exemplo, a Revolução Praieira, que acontece em Pernambuco, tá? Basicamente, em Pernambuco a gente vai ter um monopólio, que isso quer dizer um controle total de duas famílias no poder ali do comércio e da agricultura, tá? Essas duas famílias eram donas de grandes latifundos, grandes pedaços de terra, e dominavam, então, a plantação de algumas culturas, né? E assim, as outras pessoas não conseguiam manter um comércio ativo, porque não conseguiam disputar com os Cavalcante e os Albuquerque. E vamos ter também um outro monopólio do comércio, principalmente comércio de exportação e importação, que vai ser das pessoas, os portugueses, né? Diretos. Então, os brasileiros não vão conseguir muito disputar o comércio, né? Com os portugueses. E aí, vamos ter muitas pessoas desempregadas passando nessa cidade. Então, tem sim isso uma revolta por conta disso, que começa na cidade de Olinda e se espalha para Recife. E ela leva o nome de Revolução Praieira, porque o jornal que vai estar do lado da Revolução vai noticiar as questões e as reivindicações da Revolução Praieira, que é o Diário Novo, um dos líderes da Revolução vai ser dono do jornal, inclusive, ficava na Rua da Praia. Então, as reuniões entre os membros da Revolução vão acontecer na sede do jornal, na Rua da Praia. E o que é que os membros da Revolução Praieira reivindicavam, né? Eles queriam o voto universal masculino, ou seja, que todos os homens tivessem direito ao voto, a garantir ao trabalho, já que muitos deles passavam necessidades com o monopólio da agricultura na mão de duas famílias e com o monopólio do comércio na mão dos portugueses, certo? Queriam, então, o fim desse monopólio também e a extinção do poder moderador, que dava amplos poderes apenas para o Dom Pedro II, né? Ele poderia, por exemplo, se não tivesse agradando a ele as atitudes do parlamento, ele poderia simplesmente dissolver o parlamento e criar um novo, né? O que não faz sentido dentro do conceito do que significa o parlamento, que é um grupo de pessoas que tomam decisões e discutem, né? As decisões que devem ser implantadas dentro de um governo, certo? Nós temos a monarquia parlamentar como exemplo lá da Inglaterra, que temos a rainha exatamente. Mas quem toma os poderes, as decisões políticas é o parlamento oficialmente. No Brasil a gente vai ter esse parlamento que vai ser totalmente comandado por Dom Pedro II e não se vai ficar muito contente com isso, né? Apesar de não ser uma revolta socialista em si, os seus líderes, né? Eles bebiam ali nos pensamentos socialistas, principalmente do Robert Owen e do Charles Fourier. Essas duas figuras, né? A gente já falou sobre elas em vídeos passados, quando nós comentamos sobre o socialismo utópico, certo? Então, a revolta praeira, ela acaba sendo dominada ali pelo exército do imperador, né? E as pessoas que tinham mais poder, eram mais ricos, eram nobres, que participaram da revolta, elas foram totalmente amnistiadas e não cumprindo nenhum tipo de pena, tá? Falando um pouquinho da relação do Brasil com a Inglaterra nesse período, né? Na verdade, a relação do Brasil com a Inglaterra é muito longa, tá? A Inglaterra começa a fazer tratados com o Brasil, ainda ali em século XVII, século XVIII, por intermédio da coroa portuguesa. Então, a Inglaterra sempre tirou muito proveito comercial do Brasil. Quando a coroa portuguesa chega ao Brasil, a corte, por exemplo, uma das primeiras coisas que o rei faz é abrir os portos do Brasil para o comércio com a Inglaterra. A Inglaterra lucra bastante, assim, né? Então, em 1830, a Inglaterra, ela estava combatendo o tráfico negreiro, sendo que ela própria, né, já havia um tempo, também participava dessa questão do tráfico negreiro. Por que se fazia isso? Com o processo de industrialização da Inglaterra, se precisava de um mercado consumidor maior, já que se produzia mais objetos. E se viu nessas pessoas escravizadas um potencial em expandir esse mercado consumidor. Para isso, essas pessoas precisavam ser libertas, precisava dar empregos a elas, para elas poderem terem renda e poderem consumir. E a Inglaterra vai acabar combatendo o tráfico negreiro por conta disso. O Brasil vai ser um dos últimos países a abolir a escravidão. E já em 1830, a Inglaterra vai estar pressionando o Brasil para que essa abolição aconteça, certo? E o Brasil, assim, fecha um tratado com a Inglaterra de que não vai permitir mais a entrada de pessoas escravizadas no Brasil, né, navios negreiros. Apenas o comércio interno das pessoas que já eram escravas e que já estavam no Brasil, né. Porém, isso não vai ser cumprido, né, vai ficar conhecido, assim, como leis para inglês ver. Porque as leis não são colocadas em prática, que era só para deixar os ingleses felizes, né. Enquanto eles não soubessem que não estavam funcionando no Brasil, estava tudo ótimo. Só que aí, a Inglaterra logo percebe o que está acontecendo e volta a pressionar o Brasil, né. E aí, em 1850, é sancionada a lei Eusébio de Queiroz, né. Que leva o nome do próprio Eusébio de Queiroz, que foi a pessoa quem redigiu a lei em si, né. E a partir desse momento, é que o tráfico negueiro vai ser mais bem controlado, a questão da entrada de negros no Brasil. Porque o próprio Eusébio de Queiroz, ele tinha muitos contatos, né, com pessoas ricas, com os grandes produtores de café. Ele já tinha feito parte, né, da polícia do Rio de Janeiro. Então, ele sabia, por exemplo, onde os traficantes escondiam as pessoas escravizadas, para não ser pego pela fiscalização. Então, a partir dele, é que vai ser uma fiscalização que vai começar a funcionar em si. E é o começo do processo de abolição da escravatura no Brasil. Vamos ter uma série de outras leis que vão fazendo com que essa escravidão vá sendo abolida aos poucos, até a gente chegar aí, né, na abolição total com a lei Áurea. Mas esse assunto é algo que a gente vai ver um pouco mais nos próximos capítulos sobre a abolição, tá certo? Então, gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que tenha dado para vocês entenderem um pouco mais, tirarem as dúvidas sobre o período imperial do Brasil.